O de outras emissoras, falar não, só é à toa, na moral, quando é na Globo. Coitado. Fica meio escondido, né? Não, é... A galera tem esse pensamento mesmo. Mas, tipo assim, eu quero saber de você, a gente está falando muito do seu trampo, da sua carreira, mas o que você gosta de fazer quando você não está nisso? Trabalhando. Trabalhando. O que você curte? Música, rolê? Eu adoro e a show, assim, minha noitada preferida é show, né? E restaurante. Show de quê? O que você gosta de ouvir? Ah, eu amo ir no show de crioulo, eu amo ir no show de nação zumbi. Você é rolezeira? Eu sou rolezeira de show. Lore em Rio, eu fui no show aqui. Deixa eu ver, Racionais também. Sério? Aí sim. Acho que um dos últimos shows que eu fui na pandemia, no final da pandemia, foi com crioulo. Foi, acho que, 30 anos de Racionais. Puto, eu tava isso aí, saudades. Mas, inveja de vocês, mano, inveja de vocês. Você tava lá. Eu fui com crioulo, ele me convidou, eu fui com ele. E aí, o show do Laura em Rio. Então, assim, eu amo show e restaurante. Viajar, também gosto de viajar. Mundo. É, gosto de viajar. Eu vou muito para os Estados Unidos, porque é meu marido americano. E agora também eu amo fazer, eu comecei a fazer triatlon na pandemia. Cara, o que você não faz? Nossa, do nada. Eu não sei que, assim, é... Do nada, por que você foi fazer isso? Não, calma aí. Não tinha nada. Triatlon é muito de atleta, mano. É, não, gente, eu tô muito atleta. Hoje eu já andei 20km de bike, pedalei 20km de bicicleta. Ia correr mais 3, é porque não deu tempo, senão eu não ia... Lá no Rio? Lá no Rio ia. Ela fez isso, pegou... Vindo pra cá. Veio pra cá. Qualquer dia, qualquer dia eu venho de bike. Mano. E correr. Isso aí, eu zo, as pessoas que chegam nesse nível é tipo assim, mano, tá muito bem, tá muito suave. Fala assim, mano, eu quero algo pra, sei lá, pra ter dor de cabeça, mano. Não é possível, cara. Mas lógico, a saúde deve melhorar muito e etc. Muito. Eu, assim, não me vejo mais sem o triatlon na minha vida, sem a... Mas calma aí, eu quero saber como que é um triatlon pra uma pessoa que não é profissional de triatlon, porque o triatlon eu só conheço daquele que passava no esporte espetacular. O cara vinha correndo, pegava a baixa, nadava. E eu faço com o Fernanda Keller, que é a campeã máxima do triatlon. E ela é de Niterói, eu conheço ela já há muitos anos, porque ela foi atleta do meu pai, que também era professor de educação física. E aí ela começou, ela era goleira de handball, e meu pai amava ela, tipo, considerava uma filha, assim, tinha um puto orgulho de Fernanda Keller. E Fernanda sempre me estimulava, pô, você tem que começar a fazer um triatlon, tá, pá. Só que eu nunca dava com a minha vida, na correria. E aí... Triatlon? Como assim? E aí eu fui morar em Miami, ano passado, no começo da pandemia, 2020. E no dia que eu cheguei em Miami, tava na frente do meu prédio, tava tendo uma corrida. Daí eu fiz um stories, assim, falei, Fernanda, olha aqui, lembrei de você, tal. Aí ela, marquei, ela falou assim, pô, Samanta, de repente é um sinal aí pra você começar, já que você vai ficar aí nos Estados Unidos, não tem um trabalho, assim, não tem uma obrigação, aí você tá em tempo livre. Falei, pronto, é agora. E aí comecei, mas comecei muito suave, assim, né. Eu corri, assim, no pace de nove, nove quilômetros por hora, sei lá, três quilômetros, sabe. Era de correr, tipo assim, hoje... Sei pra nós, é muito ligado. E aí... E aí eu comecei, aí eu comprei... Aí quando eu vi que ia fechar tudo lá, eu falei, pronto, vou comprar a bike. E vou comprar um rolo, que aí dá pra eu treinar, no meu prédio também tinha uma piscina. Falei, pronto, exercício eu já tô garantida. E comecei a ver a minha melhora, a minha evolução. Então, assim, eu... Fica mais resistente, né? Fica mais resistente, aí você começa a correr mais rápido, você... Sua respiração melhora, porque é natação e tal, e... Enfim, eu peguei muito gosto pela coisa e tô amando treinar, já tô treinando há um ano e meio. Nossa, mano. E como é que você faz o triátilo? Então, você vai sair de casa, aí você já tá com a bike num lugar específico, que depois de lá você vai deixar num lugar específico pra nadar? Eu não faço as três coisas sempre. Ah, isso que eu queria saber. Entendeu, não. Eu treino cada dia uma coisa, ou então, assim, raríssimas vezes eu faço as três. Mas eu faço mais duas coisas, ou então uma, assim, corro 15 quilômetros. Agora eu tô... Mano. Agora eu tô nesse nível, eu tô nessa vaga. Eu tô nesse nível, eu tô nessa vaga. Já, já, você vai aí e passou o Silvestre. Daqui a pouco. Vai ver ela lá e cantando. Mano. Mano. Mano, Luiz Roberto. Jogando meu CD. Não, Samanta. É o Samanta lá. Não, Samanta. Não, eles fizeram... Não, eles fizeram uma matéria comigo no Globo Esporte, foram lá, fizeram... Globo Esporte, não, o Esporte Espetacular. Fizeram. Fizeram uma matéria comigo. Samanta é triatleta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho